Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Me empatou a imensa criação A terra e o mar e o céu todo estrelado Me vem falar da Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas estão de mim distantes Vejo a brilhar com vívido esplendor Relembro, ó Deus, a glória cintilante Que meu Jesus Deixou por meu amor Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu